A gente já falou da história de a gente semear, a gente realmente vai colher o que? Aquilo que a gente semear. Se a gente fizer uma plantação de milho, a gente vai colher maçã? Não, a gente vai colher milho. Agora, se a gente realmente só segurar a semente e não semear nada, a gente vai colher alguma coisa? Que é aquelas pessoas que às vezes tem um monte de conhecimento, lembra que eu falei, né? Que tem um monte de conhecimento, sabe tudo, tu vai falar com a pessoa, nossa, ela te dá uma aula, tu sai de lá com a sensação de que tu é um burro, que tu não sabe nada. Só que quantas sementes ela plantou? O que ela está fazendo com todo aquele conhecimento? Nada. Então realmente ela não está fazendo nada com o conhecimento que ela tem. Agora, se você sabe pouco, mas planta uma semente, você já está na frente dela. Porque aquela semente vai ter uma árvore, vai ter um pé, vai gerar um outro fruto, aquele fruto vai fazer outra coisa. Entendem a dimensão de quem realmente faz as coisas do que aquelas pessoas que só falam, só falam. E falar é fácil, falar é só abrir a boca que as coisas acontecem. Falar é realmente muito tranquilo. Agora, quero ver fazer. E realmente só faz quem? Só faz você que realmente está comprometido. Só faz você que entendeu que vai transformar. Só faz você que sabe que você pode transformar a vida das pessoas, a vida dessas crianças, a sua vida e a vida da sua família. Só faz você quando você chega em um determinado lugar e as pessoas dizem, nossa, eu tenho tanto orgulho de saber que tu era desse jeito, que tu fazia isso e agora olha só o que tu está fazendo. E isso não tem como explicar, só quem passa por isso. E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão aqui, tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando essa jornada, que estão realmente num processo de se transformar, vocês realmente chegaram como uma lagarta e vocês estão realmente caminhando para sair como uma borboleta lá na frente. Essa jornada que a gente está passando vai fazer vocês realmente sentir isso.